Hora de Viva a Bartem aqui no programa e o que a gente mais quer é ficar com a casa confortável, linda e funcional. E hoje eu vou conversar com a arquiteta Lúcia, que faz toda a conferência dos projetos, não é, Lúcia? Essa conferência é super importante para que dê tudo certo, né? Exatamente. O nosso projeto, por ser personalizado, ele tem uma série de etapas. A primeira etapa é quando o cliente aparece na loja e ele apresenta para nós uma ideia do que ele deseja. O arquiteto responsável pelo projeto vai desenvolver esse projeto conforme a solicitação do cliente. No momento que esse projeto é finalizado, eu vou até o cliente e eu faço as medições nos locais, certo? Qualquer outro detalhe específico que tenha, eu vou lá, desenho e anoto. No momento que eu tenho essas informações, eu vou adequar aquele projeto que foi vendido para a medida real. E aí eu faço alguns ajustes e adequações. No momento em que isso é finalizado, aí sim eu vou repassar o pedido do projeto para ser produzido na fábrica. Aí, dentro de um sistema chamado Promob, existem todas as medidas e as especificações do projeto. projeto puxador, cor de painel, acessórios... Sim, o projeto é totalmente personalizado. Isso, isso que é importante, isso que é importante pisar bem, né? O produto da Bartsi, ele é um projeto personalizado, né? Ele vai ter todas aquelas informações e tudo o que o cliente quer, né? Para o seu ambiente. É isso aí. Pois é, gente, é a Viva Bartsi como uma forma de incentivo às mulheres para realizarem as suas monografias. Está promovendo uma ação, juntamente com o projeto Camaleão, aqui durante o Outubro Rosa, que toda cliente que vier fazer uma compra, trouxer a sua monografia, vai estar concorrendo a um lenço maravilhoso da Scarf, que é uma marca super poderosa, né? Isso. Vai ganhar também uma camiveta rosa. E a parte dessa renda é revertida para o projeto Camaleão, é isso? Isso mesmo. Inclusive, eu fiz a minha mamografia, né? Essa semana é importante que todas as mulheres, né? Foquem principalmente nas mulheres após os 40 anos, né? Claro. Um cuidado conosco, né? Um cuidado com a nossa saúde e o importante é que a gente incentiva, incentiva, né? Sim, é um incentivo para as mulheres de cuidarem da saúde para poder curtir as suas casas feitas pela Viva Bartsi. Verdade. Tudo junto, né? Juntar o útil, o bom, o agradável e o cuidado especial, né? Porque o tema da Viva Bartsi é isso, a casa como espaço de cura. Com certeza. Então, tudo isso está junto, né? É uma proposta diferenciada. Nós não vendemos só os ambientes, nós vendemos a ideia do bem-estar dentro de onde nós moramos, né? Isso é bem importante. É um conceito de vida, né? É um conceito, exatamente. Acertou na palavra, é um conceito de vida. Obrigada, Miúcia. Eu que agradeço, tá? E semana que vem é claro que tem mais Viva Bartsi pra vocês, mas não esqueçam de dar uma chegadinha aqui na Plínio Brasil Milano, quase em frente ao Zaafari, pra conhecer a Viva Bartsi, porque essa loja é muito especial. Tchau. Tchau.